Jemila Ribeiro é uma filósofa brasileira, escritora e intelectual pública. Ela é uma das feministas mais populares e ativas hoje trabalhando nesta cena. É muito grande em relação a brancos e negros, a questão da desigualdade salarial, altíssima. Mulheres negras ganham até 70% menos do que homens brancos no Brasil. O que é especial sobre Jemila é que ela está desenhando da sua vida pessoal, abordando um tipo de erasão não só de mulheres africanas, mas de sociedade negras na América do Sul, no Brasil, em específico. Aí tem uma frase de uma jovem negra, que ela é brilhante, ela já participou de um TED, que é a Monique Evely, que me marcou muito, que ela disse, eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Então, ter direito à voz é ter direito à humanidade. Então, quando eu não tenho direito à voz, a minha humanidade está sendo negada. Mas se mulheres negras, pessoas negras não falam, mulheres não falam, que tipo de sociedade que a gente está constituindo. Porque serão sempre os mesmos a falar. A gente não rompe com a norma branca e masculina. A maioria das coisas que ela está falando tem grande aplicabilidade para esse mundo contemporâneo que estamos vivendo. Porque o pensamento interseccional que ela está propondo, entre a raça, a classe, a gênera e a igualdade, se aplica, você sabe, globalmente. Quando eu comecei a escrever, eram mais mulheres que me abordavam, negras e brancas. Mais de uns meses pra cá, alguns homens me abordam. E a primeira vez pra mim foi um susto. Um homem branco me parou na esquina de casa e falou, nossa, Jamila, te leio muito, comecei a refletir sobre meus privilégios. Para uma voz como essa surgir, conectar no nível diário com jovens, com jovens, com jovens, com jovens, responde continuamente, isso claramente mostra como crítica a voz de Jamila. E do ponto de vista da jura, eu acho que nós sentimos que era necessário para afirmar, reconhecer, respeitar e apoiar essa voz em este momento.